Marítimo na TSF, boa tarde. O Marítimo celebra o seu aniversário com uma série de atividades, onde destaca o hasteário da bandeira na sede do Leão do Almanante Reis, sexta-feira, dia 20, a Missa de Ação de Graças, entre outras atividades. Num fim de semana desportivo, onde o desaire cubulenses foi a nota dominante, registra-se os triunfos dos nossos Sub-23, com o Famalicão e a vitória na Liga BPI, na Casa do Oriense, com golos de Érica Costa e também de Telma. É a minha convidada, Neuza Caldeira. Neuza, como é que foi esta vitória primeira do Marítimo? Sendo a primeira jornada, foi uma vitória muito boa, dá-nos uma boa perspectiva para aquilo que vamos encontrar. Foi com muito esforço, muita dedicação. Após longas semanas de treino, conseguimos o nosso primeiro objetivo, agora continuar a trabalhar para mais e melhor. Neuza, o Marítimo mudou de treinador? Mudou também alguma coisa? Sim, mudou muito. Acho que o mais importante foi que ele foi bem aceito pela equipa. Acho que está a fazer um bom trabalho. Esperamos que continue assim, que continuem a apostar. Vamos ver se as coisas continuam a correr bem, como correram nesta primeira jornada. A Neuza também trabalha, e há pouco estávamos a falar disso mesmo. Tem um horário para cumprir. Como é que é conciliar o futebol e também o trabalho? Com algum esforço, mas são coisas que eu gosto de fazer, por isso vamos conciliando enquanto podemos, o máximo possível, tentar tirar uma boa parte dos dois lados, tirar resultados. Vamos fazendo. Não se pergunta a idade de uma senhora, como é óbvio, mas tem muito tempo ainda para dar ao futebol? Espero que sim. Espero pelo menos mais uns aninhos. Já lá foram uns quantos. Espero que ainda consiga estar mais uns anos no dia. Eu tive o cuidado de ver a data de nascimento, por isso sei que há muito tempo ainda para jogar futebol. E isso quer, naturalmente. Sim, sim. O mais possível. O mais possível. Este triunfo foi importante numa primeira jornada. Há aqui um resultado que eu gostava de obter o teu comentário, que é do Benfica, que se estreia nesta Liga BP e é um resultado de 24-0. Eu tentei saber o porquê e sei também que lá dos francos não tinha jogadoras suficientes. Sim. Acho que elas tiveram alguma dificuldade em inscrever as jogadoras todas a tempo, por isso foram assim um pouquinho desfalcadas. Óbvio que o Benfica veio bem reforçado, tem uma boa equipa, jogam muito bom futebol, jogando com menos jogadoras contra elas. Óbvio que as coisas são muito mais fáceis. Acho que o ano passado foi funitório a apresentação delas na segunda divisão. Tiveram vários resultados assim. Espero que seja só um resultado para o resto da época, que não vai estar a acontecer pelo menos assim tão grande. Veremos. Sim. Segundo a por aí, o lado dos francos até pediu o adiamento do jogo, o Benfica não concedeu. Houve aqui uma falta de fair play, quem sabe pela turma encarnada, mas são contas de outro rosário. As perspetivas para este campeonato? Acima de tudo, garantir logo que possível a manutenção, depois lutar pelo melhor lugar possível, se possível, melhor do que o ano passado. Porque acho que temos boa equipa e acho que estamos a remor para o caminho certo para conseguirmos esse efeito. Sei que houve jogadoras que transitaram de um clube para o outro, o lado dos francos foram para a equipa que nós jogamos ontem. Isto acontece muito no futebol feminino? Pelos vistos está a acontecer cada vez mais. Isso vai da aposta que os clubes fazem. Se as jogadoras acham que é melhor para elas, que vão ter mais resultados, vão conseguir evoluir mais assim, é da opinião de caderno, saber se faz ou não. O Marítimo também perdeu atletas, entretanto também entraram outras atletas, uma delas foi a nossa Inês. Este plantel é o plantel que se pode ter, não é verdade, com os jogadores amadeirenses? Fazer uma boa classificação, fugir à despromoção, é o objetivo principal? Sim, sim, é o principal. Vamos ver até quando conseguimos manter o ritmo que impusemos ontem. O plantel está um pouco reduzido para aquilo que nós precisávamos e para aquilo que vamos encontrar para o resto da época. Esperemos que até lá as coisas se mantenham, conseguimos ter os melhores resultados. Vamos fazer por isso, vamos trabalhar para isso. Mas pronto, como tudo tem um limite, veremos como é que as coisas correm. Como é que está o nosso futebol feminino? No Marítimo, na Madeira e também em Portugal? Acho que está a evoluir. Acho que de ano para ano, de época para época, sentimos uma ligeira evolução, devagar, como é óbvio. Mas acho que estamos no bom caminho. Também acho que parte um pouco da massa associativa. Em nos acompanhar, não só a nós marítimo, mas ao futebol feminino, acho que parte um pouco daí a nossa evolução. Esperemos que as pessoas também continuem a contribuir e que as coisas continuem a evoluir. A Neuza, aquela ideia que o futebol é uma modalidade para rapazes está colocada já na prateleira? Ou ainda se vai percebendo alguma diferença entre rapazes e raparigas? E as raparigas são meias tímidas, porque ainda é um desporto de rapazes? Não, acho que não. Acho que está cada vez mais posto do desporto. Ainda há dias estive falando com um senhor que me disse que adorava ver o futebol feminino, porque era um jogo mais gordo, era um jogo em desfiteiro, como ele disse. Eu concordo, sinceramente concordo. É óbvio que temos um pouco menos de intensidade, mas acho que estamos a caminhar para o bom caminho, sim. Aliás, a Federação tem feito um trabalho maravilhoso nesta matéria de promover o futebol feminino e com várias publicidades. O que gostavas de ver alterado no nosso futebol feminino para ter também uma montra importante no panorama nacional? Eu acho que a profissionalização do futebol feminino seria um ponto muito importante. Isto porque conciliar o trabalho com o futebol, tirando-nos um bocado de tempo, quer seja para os treinos, quer seja para o descanso, para aquilo que é necessário termos, estar disponível para depois chegarmos ao fim de semana e termos um bom resultado, acho que parte um pouco daí. O resto está sendo feito. Devagar ou não, as coisas estão a ser feitas. Mas acho que parte um pouquinho da parte da profissionalização de mais clubes no futebol feminino. Há um resultado das competências europeias, o Braga, que foi ao Paris Saint-Germain e que foi altamente goleado, 7-0, julgo eu. Isto mostra também que o Braga, o Sporting, agora o Benfica, a nível nacional, são de outra galáxia, mas há ainda uma galáxia superior, nomeadamente clubes como o Paris Saint-Germain. Sim, provavelmente também parte um pouco do que disse antes, que é a parte da profissionalização. Acredito que o PSG tem jogadores que são profissionais há anos. O Braga, talvez não assim tanto. Óbvio que os treinos delas já estão muito habituados, também é outro nível de competição. É uma equipa que costuma estar lá na Liga, junto dos melhores, já fazia isso há vários anos. O Braga foi a primeira equipa portuguesa a conseguir a classificação, foi muito bom para nós, é óbvio que dá-nos aqui um ponto de alavancagem para aquilo que estamos a trabalhar, que é para a evolução do futebol feminino em Portugal. Por isso, é esperar que na segunda volta consigam um melhor resultado e para o ano, quem sabe quem for lá, consiga fazer uma melhor figura, consiga ter um melhor resultado, ou até passar mesmo, esperemos que sim. Achas que o futebol feminino de formação será a base do futuro? Sim, tem de ser. Os clubes, óbvio, têm de investir na formação para depois poderem ter as júnias, as sénios, as que competem a nível nacional. Acho que é bom ter uma base onde se possa trabalhar e moldar as jogadoras para que elas depois possam acompanhar o que o clube quer, o objetivo que o clube pretende, os modelos de jogo. E isso, porque acho que parte muito de cada clube implementar isso na equipa, acho que sim. Acho que é fundamental ter a formação em cada clube. O que é que podes dizer aos adeptos do Marítimo para comparecerem nos jogos do futebol feminino? Acho que o ano passado foi notório que estamos lá para trabalhar sempre para os melhores resultados. que nos continuem a acompanhar, que faremos sempre para o melhor. Óbvio que daremos também algumas alegrias a eles. É óbvio que é importante que eles estejam lá. Faz sempre, faz parte do bom jogo e daquela parte da motivação. Temos ali alguém a nos apoiar. Esperemos que continuem connosco como fizeram ano passado, ou até mais. Se tiveres a oportunidade de falar com uma criança, uma menina, qual é a idade correta, mais acertada, para começar a jogar futebol? Eu acho que não há a idade correta. Eu acho que tem que haver motivação da parte delas, tem que haver gosto da parte delas em quererem experimentar, quererem ver se é isto que realmente gostam. Depois, a partir daí, é trabalhar ao máximo, querer sempre evoluir e querer sempre o mais. E a Neuza, gosta de jogar em que posição ou à outra posição preferida? O que gostas mais de fazer em campo? Eu gosto de fazer um bocadinho de... Óbvio que o trabalho defensivo, normalmente, é mais trabalhoso, é bom marcar golos. O trabalho defensivo é um pouco diferente, é tirar os golos ao adversário. Mas também dá-nos gozo chegar lá e roubar a bola. Tanto faz. Desde que jogo, estou feliz. Dá-te gozo de roubar a bola ao adversário? Dá bastante. Muito bem. Quem há a Neuza para além do futebol? Eu sou muito ligada ao desporto. Sempre fiz desporto muito nova, trabalho no ramo do desporto, licenciei-me no ramo do desporto. É sempre o desporto, é toda hora, é todo instante. A formação académica foi fácil de conciliar com o futebol? Difícil? Sim, foi fácil. É mais fácil do que o trabalho. O trabalho temos um horário fixo. Às vezes até temos que, pronto, tentar escolher o que é que realmente queremos fazer, se o trabalho, se o futebol. Tentar gerir da melhor forma as duas coisas. Mas sim. Já vamos conhecer melhor a Neuza, porque eu vou insistir na Neuza enquanto senhora, enquanto rapariga, enquanto cidadã. Mas antes, Neuza, esta vitória de ontem, entramos a perder? Sim. Infelizmente, a primeira parte acabou 0-0. A segunda parte tivemos um descuido que, infelizmente, deu o gol da equipa do Oriense. Mas depois levantamos a cabeça, fomos para cima delas, conseguimos um empate, melhoramos ainda e mais, continuamos em cima. A acabar o jogo, conseguimos marcar o segundo golo, deu-nos uma algaria enorme. Foi um peso que saí de cima de nós. Por isso foi muito bom. Gosto da expressão, vamos para cima delas. Sinal da grandeza do marítimo e da vontade de vencer do nosso clube. Vem aí o Braga, não é? Sim. Para a semana. Não vai ser um jogo fácil, já o ano passado não fui, principalmente lá, porque é verdade que jogar fora de casa dificulta-nos um bocado o trabalho. O Braga não é fácil lá, o campo é completamente diferente daquilo que nós estamos habituados a ver. É relevado na sala. É uma dimensão enorme, elas têm uma grande massa associativa com elas, dando-nos muito apoio, mas vamos trabalhar a semana para que o objetivo, que é sempre ganhar, não sei se vamos ganhar, mas vamos trabalhar para isso e tentar fazer o melhor resultado possível. O campeonato passado era a estreia do marítimo e ainda assim fizemos uma boa campanha. Sim, acho que sim. Apesar de termos ficado em sexto, setembro, ali dividir o lugar com a equipa do Oriente, acho que sim, fizemos uma ótima primeira volta, aquele resultado contra o Sporting, acho que foi excelente. Por isso, acho que sim, acho que é manter o que fizemos o ano passado, melhorar em alguns aspectos, como é óbvio, há sempre qualquer coisa a melhorar e tentar fazer pelo melhor. O Hélder Freitas tem um papel fundamental no futebol feminino? Sim, tem. Ali a parte da organização, manter as coisas como devem ser, andar com o comboio para a frente, ajuda bastante nesse aspecto. Um homem amei tanto a mulher. Não é só ele, depois tem o resto da equipa técnica, mas acho que eles sentem-se bem, acho que são bem recebidos por nós. Vou voltar à carga. A Neuza gosta de ler, gosta de escrever, ver televisão, fazer comer, como uma senhora? Não, eu gosto mais de ver filmes, ler mais aquilo que está na minha área, que é a área do desporto, assim, tente ler sempre um pouco, informar-me sobre as coisas, o mundo está sempre a evoluir, nós temos que acompanhar, como é óbvio, por isso, vamos fazendo aí algumas coisas. A sua família sempre apoiou? No futebol? Sim, óbvio que quando chegar... Algumas reticências no princípio, não é? Não, nesse aspecto não. Antes do futebol, já tinha praticado outros desportos, quando disse que queria ir para o futebol, foi bem aceito, tanto que os meus pais, sempre que podem, acompanham-me cá nos jogos. Ficam nervosos? Sim, é a minha mãe, a minha mãe fica bastante. E quando a menina cai no chão? Terrível, é muito mau, ela fica mesmo muito nervosa, ela já teve alguns sustos, já me pedi para deixar o futebol, mas ela sabe que eu não consigo, porque eu gosto do que faço, e vou sempre lutar para continuar o máximo possível. Aliás, a Neusa tem muito tempo, já que o dissemos, volto a dizer, para jogar futebol. Até quando é que uma rapariga pode jogar futebol? Até haver forças? Há uma idade? Sim, não, até quando as pernas deixarem. Enquanto as pernas deixarem, o corpo deixar, e o resto da vida... Geralmente um jogador vai até aos 35, 34, depende, o guarda-redes pode ir até aos 39, 40. Temos que há jogadoras da Madeira que jogam com 40 anos, por isso, acho que depende, vai depender daquilo que realmente a jogadora quer. Obrigado, Neusa, Porto e Marítimo, boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.